Olá pessoal, aqui é o Lucius Neibiano falando, agradecer o pessoal do canal, do YouTube, do Facebook, quem é acompanhado aí. Eu vou colocar então aqui a questão do dragão, né? Essa constelação de dragão que aparece depois do sinal, colocar mais imagens ali. E o pessoal então está contemplando aí com o acompanhamento da profecia do dia 23, que passou. E também... Também pra frente ali eu vou colocar aqui o santo atirador. Daí até na imagem ali eu consegui pescar algumas coisas ali, pessoal. Daí também está a carta iluminade, né? Agora à tarde ele teve até um ataque de foquetes da faixa de casa. Os ramais, né? Então o foquete ali acabou explodindo ali na faixa de casa mesmo. Mas mesmo assim Israel está respondendo. Israel respondeu aí, pessoal. Vai apontar uma olhada aqui, né? Os novos inscritos também aí. Lembrando que daqui a sete anos outro eclipse nos Estados Unidos. E agora a gente tem outro tufão, né? Tocando o chão aí, exatamente no Mississipi ali. Lembra que a gente falou que poderia se cortar em três aí os Estados Unidos? Exatamente no rio Mississipi ali. Onde passou o eclipse vai estar outro. Daqui a sete anos você vai passar ali também fazendo a cruz, pessoal. Aqui começa com... O irmão Claudio Luiz aqui, ele coloca então, né? A constelação de Seracão. Emite todo mês em outubro. Interessante aqui que sempre em outubro, né? Tem essa... Outubro depois as festas chutaicas. Então, né, pessoal? Então, aí acontece também. Essa... Chamada dos tráucos. Esse ano eu prefiro esse paráutio 8 atéis. Na festa capanas que a gente viu no vídeo anterior. Começa neste domingo. E eu vi outro sinal no céu. Então, aí eu fiz a imagem. Fiz a imagem, pessoal. Eu coloquei aqui, ó. Como o tragão. Festa de Tapernafus. Que você pode ver... Que você pode ver... Então, essa chuva de meteoros estraconitas. Exatamente ali na cabeça do dragão. A gente tem aqui o Chúpiter. Saindo da Virgem. Representando, então... O nascimento do planeta Rei. E a gente tem aqui Saturno. O Cronos, né? Que faz aqui encolhe o filho. Também aqui na esfera de Chúpiter. E esse encontro aqui vai estar em 2020, né, pessoal? Tem essa questão aí também. Então, ficamos... Ficamos aqui com essa chuva de... De Trapunitas. Aí tem aqui umas cimarses aqui. Aqui tem umas cimarses aqui. Vendo o turmal para o último lins. O último lins. Aqui umas que eu coloquei ali no... Olha só aqui, pessoal. A lua, aquela lua... Cheia. Aqui é uma selação do dragão. A selação da ursa, né? E aí, olha só. O que é uma selação? Olha só. E aí, olha só. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.